Eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro Que não quero deixá-lo na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Meu amor, não vai haver tristeza Nada além de um fim de tarde a mais Mas depois das luzes todas acesas Paraísos artificiais